Não que eu me orgulhe do óbvio não, mas a gente já vinha falando semana atrás de semana, o Atlético precisa de jogador, 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 o Atlético precisa de reforço, e assim, eu repito, eu nem acho que tudo é resolvido no mercado da bola, já estão falando que a gente precisa contratar um lateral esquerdo, calma, dá tempo ao Fernando, dá tempo ao Pedrinho, as coisas elas não são resolvidas assim, só apelando ao mercado da bola, mas o Atlético ele precisa de jogador. E a gente viu o Paulo Turra falar isso na coletiva, né, eu acho que o Turra ele foi muito certeiro quando ele pontuou, eu quero mais jogadores no meu elenco, mas isso é responsabilidade da comissão técnica, isso é responsabilidade da diretoria de futebol. E por que eu acho que o Turra ele foi tão certeiro nesse sentido? Porque ele precisa de jogador, acho que o primeiro ponto é esse, mas não é uma cobrança que tem que ir pra ele, é uma cobrança que tem que ir pro senhor Alexandre Matos, é uma cobrança que tem que ir pro seu Mário Celso Petralha, pro seu Luiz Felipe Scolari. Quando as coisas elas ficam boas em um clube de futebol, quando o time tá ganhando, quando as coisas estão acontecendo, a gente esquece que a diretoria existe. Mas assim, o Alexandre Matos tá viajando pra FIFA, tá fazendo networking, tá buscando negócios pro clube, o Filipão também é um cara que tá ali acompanhando o dia a dia do Atlético, ou o Petralha ali com suas funções de presidente, todo mundo tá fazendo seu, mas eu espero do fundo do meu coração que eles estejam se movimentando pra reforçar esse time pro Campeonato Brasileiro. Porque time, o Atlético tem time pra chegar no G5, o Atlético tem time pra chegar no G4, se focar no Campeonato Brasileiro, o Atlético tem time até pra brigar por título. Mas precisa de elenco, precisa ter mais numerosidade, o elenco é curto, são vários jogadores ali que quebram galhos, e tá tudo bem. Palmeiras foi campeão ano passado com vários jogadores quebrando galho, improvisando jogador e tudo mais, mas não é o ideal, pô. Se você pode evitar isso, você precisa buscar cenários pra que a tragédia não aconteça, porque... Vai que a gente tem um desfalque importante, mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, e esse desfalque importante faz tanta falta ao ponto do Atlético ser eliminado. Eu tô falando aqui enquanto tá tudo bem, eu tô falando aqui enquanto o Atlético tá jogando bem. O Atlético precisa de reforços. E eu fiquei muito feliz do Turra pontuar isso, cara, de verdade mesmo. O Turra, ele vem, até agora, acertando muito mais do que errando. Porque seria muito confortável pro Turra deixar o barco seguir. Mas agora, se em algum momento, o Atlético sentir falta desses reforços que ainda não chegaram, e a gente não tem garantia nenhuma que vão chegar, e eu vou defender o Paulo Turra até o final. Porque ele tá batendo na tecla da necessidade da equipe. Porque ele tá batendo na tecla da necessidade desse elenco. A culpa não vai ser dele. E hoje, a vida tranquila lá do Matos, a vida tranquila do Filipão, a vida tranquila do Petralha, ela vai acabar se esses reforços não chegaram. E ninguém tá pedindo pro Atlético ir atrás do Neymar. Ninguém tá pedindo pro Atlético ir atrás do Gabigol. Ninguém tá pedindo pro Atlético ir atrás do... Sei lá, pensa qualquer jogador... Do Dudu. Como já falaram aí nas redes sociais, né? Que o Atlético tava atrás do Dudu. Mas... O Atlético, ele precisa de um substituto. Pro... Pro Marlos ainda no elenco. Eu acho que ainda falta um meia ali. Ah, Thiago, mas Cittadini pode fazer meia. Alex pode fazer meia. O Christian pode fazer meia? Pode, pô. O Bento pode fazer ataque também. Mas não é a deles. Tá ligado? Não é a deles. Eu vou bater nessa tecla. O Atlético ainda precisa de um meia. Ano passado, com a ideia ainda que o Marlos poderia funcionar, pra mim tava encaixadíssimo aí o contexto ali. Vitor Bueno, Marlos, Teranjo. Teranjo de titular, dois reservas em algum momento. Dois meias titulares, um reserva. Mas falta uma dessas peças. Ah, Thiago, mas é difícil achar meia no mercado da bola. Cara, seja criativo. Tem tanto mercado aí pra ser explorado. Será que no mercado português não tem nenhum meia? Será que no mercado asiático não tem nenhum meia? Mercado árabe não tem nenhum meia disposto a voltar ao futebol brasileiro? O Corinthians acabou de contratar um substituto ali do... De um meia, de um camisa 10. O jogador do São Bernardo, o Barnetta lá. O Cristian Barnetta, que inclusive é atleticano. Vê os destaques aí de campeonato estadual. Não tô... Repito, não tô falando que precisa ser um cara que chegue pra jogar, não. Mas pra compor o elenco, é claro. E eu vou repetir isso semana atrás de semana, enquanto esses caras não chegarem. O Atlético ainda precisa de um camisa 5. O Gumuro fez até uma partida melhor contra o São José. Mas ainda acho que a gente precisa de um camisa 5. Acho que a gente, assim, se perdeu o Vitor Roque, pode apostar nos atacantes que estão ali. Mas também pode dar uma olhada no mercado. E eu quero falar pra vocês agora uma parte de informação, né? Que é tudo que eu falei até agora. Foi opinião muito baseada na declaração do Turro. Porque eu achei uma declaração muito importante. Mas falando um pouquinho de informação, o Atlético, ele tem uma prioridade muito clara no mercado. A posição que o Atlético, ele mais busca no mercado da bola é a posição de... Antes eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, apostar na KTO usando o código 3 pontos e virar membro do canal. Calma que a parte do mexer não vai ser tão longa. O Atlético, ele prioriza um extremo. O Atlético perde o Vitinho. E até onde eu sei, quando o Atlético, ele abre mão do Vitinho, A promessa interna é que o Atlético ia conseguir repor. Alguns nomes já foram citados. No caso do Ademir, no caso do Thiago Andrade, que tá lá no New York City. Não sei como essas negociações elas andam. Mas o que eu posso dizer pra vocês é... O Atlético busca, sim, um extremo. Busca, sim, mais um ponto. A tendência é que o Atlético não vá pro Campeonato Brasileiro, pras principais competições, Só com o Coelho de Canobre de ponta. Ah, a Terence pode fazer ponta e tal, mas ponto a ponta mesmo é Coelho de Canobre. Tem a chance da utilização do Cirino, tem a chance da utilização do Reinaldo, Mas isso aí é uma hipótese e depende muito da resposta que eles forem capazes de dar. Se o Reinaldo chegar jogando muito, vai ser utilizado. Mas, assim, convenhamos que não é algo provável, né? Convenhamos que não é algo que a gente olha assim e a gente fala Putz, acho que vai acontecendo. Muito pelo contrário. É algo que eu acho que a gente tem até muito mais dúvidas. Então, assim, não é só de extremo que o Atlético precisa. O Paulo Turra vem fazendo um grande trabalho. O Paulo Turra vem administrando muito bem o elenco. Vem gerindo muito bem o elenco. Vem aproveitando muito bem as oportunidades pra botar a maior quantidade de jogadores pra jogar. Quando precisa improvisar pra ganhar alguma vantagem ali. Até ganha, como foi o caso do Cittadini na lateral esquerda, mas o Paulo Turra, ele tá percebendo que vai, em algum momento, apertar essa necessidade e vai estourar nele. E vai estourar no planejamento que foi feito nesse primeiro ano do Paulo Turra como treinador de futebol profissional. Então, assim, eu espero do fundo do coração que alguém dentro do clube atlético paranaense esteja olhando o mercado da bola. Eu tô apelando aqui. Atlético, não deixa pra contratar a gente quando a parada apertar. Não deixa pra contratar a gente quando a situação ficar difícil. Se não, depois vai ser chato. Se não, depois vai ser difícil. Pô, encaixar jogador ali mais pra frente na temporada. Quanto mais perto do fim da temporada chegando, é mais difícil você adaptar reforços. Peca pela cautela, Atlético. Peca pela cautela. É tudo que eu te peço. Valeu? Não tô pedindo nada de mais, não. Tudo que eu te peço. Não tô pedindo nada de mais, não tô pedindo nada de mais.